Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, tropa, ainda no primeiro dia do servidor, galera, começar a fazer sala de cartão, né, tropa? Fazer sala de cartão verde e azul, só não a roxa, né, galera? Porque a roxa ainda não compensa fazer. Bom, tropa, esse servidor aqui, galera, eu vou focar em tentar achar a base boot também, tá, tropa? Então, se já se inscreve no canal e deixa o seu like aí, bem, pra você que quer saber onde tem os locais da base boot pra gente nova. Nesse servidor aqui, galera, eu vou focar bastante em pegar a base boot, pra pegar madeira, pegar steel também, né, pegar... Enfim, galera, pegar todo o loot que vem nas bases boot ali, né, tropa? Então, eu vou começar a procurar e vou começar a olhar no mapa ali e marcar pra vocês, tá, galera? Então, eu vou falar pra vocês ali o horário que essa base aparece e também o local que essa base aparece, tá, galera? Não sei, parece que no outro mapa lá, tropa, no mapa Aurora, parece que tiraram as bases boot. Não tenho certeza se tiraram mesmo e já colocaram de volta ou se só tiraram e não colocaram mais, né, tropa? Mas acredito eu que se tiraram mesmo, provavelmente não vão colocar de novo não, galera. Mas enfim, tropa, algumas bases, galera, não adianta falar o horário também, né, tropa? Porque a maioria dessas bases, elas mudam o horário, né? Sempre nascem outras bases... Tem lugar mesmo que eu vou pegar uma base aqui nesse servidor que eu vou focar nela? Vou voltar e pegar o loot de novo, tropa. Infelizmente eu não consegui nenhuma máscara no nível 2 ainda, né? Então, galera, tem alguns locais dessas bases boot que elas nascem várias bases boot no mesmo local, tá? Só que são horários diferentes. Tem muitas bases boot, galera, que passam despercebido. Pra quem não sabe, tá? Pra quem é mais novo no jogo aí, base boot é umas bases que o próprio jogo coloca dentro do servidor, tá? No mapa aí, cheio de loot dentro. Loot de raid, pólvora, loot de peça também, né? Aquelas envenagens, chapa, cano, mola... Essas coisas sim, Platinovski. São bases que geralmente você consegue pegar aí raidando ela no bastão, no facão, cutelo... Ou então em bomba óleo mesmo, né, Platinovski? Tem algumas que são de ferro, algumas são de pedra, algumas são de madeira... E a maioria delas são de ferro ou de steel, só que sempre tem uma ou duas paredes ali, ou às vezes a fundação é de pedra. E sempre a madeira cai primeiro que a pedra, a pedra cai primeiro que o ferro e o ferro cai primeiro que o steel. Ou seja, se a base tiver de madeira, ela vai cair decay muito rápido, tá? Essas bases boot, geralmente... Geralmente não, as bases boot, elas caem decay, tá, galera? Pra quem não sabe aí, pra quem é mais novo no canal, ela vai cair de qualquer forma, você raidando ou não. Só que depois que ela caiu, o loot vai sumir, né, Platinovski? Então, Platina, é muita, mas muita mesmo, galera. Muita vantagem você saber os locais que tem essas bases boot, e você sempre marcar esses locais, fazer uma base sua ali perto. Ou colocar um jarvan, às vezes uma cama ali perto também, pra você sempre ficar olhando. E outra, sempre marca o horário, Platina, não é o horário aqui do jogo não, é o horário real, tá? Ah, baixa a tela do seu celular e olha o horário, quando você achar essa base boot, ó. Tem um cara aqui. Eu já travei o loot também, não vai pegar nada, não. Não vai, que eu nem consegui me matar. Bom, galera, eu consegui fugir de lá com o loot, o cara simplesmente não conseguiu me matar. Eu acho que ele nem me viu, na verdade, né? E agora eu vou fazer a sala azul aqui, tropa, e vou pegar meu primeiro cartão roxo, né? Bom, pelo menos eu espero que tenha um cartão roxo ali dentro, mas acho que vai ter sim, galera. Vamos tentar pegar ali rapidinho. Então, galera, ainda mais, tropa, se for o servidor padrão, tá? Que é aquele servidor que você consegue loot padrão. Então, por exemplo, o sulfuro ali, você pega 120 sulfuros, uma madeira, uma árvore que você quer, é 400 madeiras, galera. Então, pra você pegar 5k de madeira, é um absurdo, é muito demorado, flat, hein? Mas pra que tem preguiça de farmar? Eu tô com as preguiçinhas ultimamente, tropa. Preguiça de farmar em servidor padrão, você não acredita? Por isso que eu tô jogando mais servidor full, servidor blood, essas coisinhas, galera. Ó, cartãozinho roxo, boa. Não vou fazer cartão roxo agora, porque não compensa, né, galera? Outra coisa também, tropa, é essas portas aqui, ó. Essas portas elétricas, é muito bom você pegar e triturar, tá? Se eu não me engano, ela dá 5 chapas e dá 2 peças eletrônicas, tá? E agora, depois dessas atualizações que teve aí do leste, tá vindo muito pouca peça eletrônica, tá, galera? Então, você vai achar mais ela triturando as coisas da sala roxa. É, falando nisso, na sala roxa você consegue bastante, né? Tem aquela máquina de recarregar a roupa de energia, né, galera? Aquela máquina lá dá, se eu não me engano, 10 peças eletrônicas também. Então, você sempre, toda a sala roxa, dificilmente você vai... Aqui, galera. É, toda a sala roxa, dificilmente você vai fazer uma sala roxa e não pegar, né, galera? Um daquele lá. Então, galera, essa aqui é uma das bases boot que eu falei pra vocês, ó. Aqui você raida pelo teto. Ó, nem precisa raidar, ó. Se tiver planador, você nem precisa raidar. Ou então coloca escada, tá, galera? Tem como você subir pelo escada também. E o cabelo fica aqui dentro, ó. Se você não quiser raidar na bomba, olha, ó. Ah, vamos! São bases boot, galera, que você consegue pegar sem precisar de raidar, ó. Aqui é só você quebrar no bastão mesmo. Você quebra o teto onde tá o gabinete. O gabinete cai pra baixo ali, ó. Ou cair pra cima não tem como, né? Vai atirar. Ou então você quebra esses baús que tá aqui do lado. Esses baús pode ter certeza. Ó, 200 steel, 4K de ferro. Ó o tanto de madeira. Imagina se fosse o padrão, que é demorado o loot. Ó o tanto de loot que você já ia ter pra finalizar. E agora eu vou mostrar pra vocês o loot aqui dos baús, galera. Ó, esses baús grandes sempre tem loot, tá, tropa? Qualquer base boot. Se tiver esses baús grandes, pode ter certeza que tem loot. Tem loot de raio, tem 4X, às vezes, arma boa. Só deu no começo, né, tropa? Difícilmente você vai achar. Aí, ó. Tá vendo, ó? Póvra, 8 bomba óleo. Então se você quiser raidar um baú desse aqui, ó. Com o próprio loot dela, você raida o gabinete. Aí, pronto. Isso já tá de boa, bem. Vou começar a ver o que dá pra jogar fora aqui, galera. Infelizmente encheu a mochila, né, bem? É, galera, lascou-se. A pedra, a pedra não precisa levar, não. Ah, tem os negócios de fazer sala de cartão também, não precisa levar. Ó, mais póvra. Meu amigo. Ah, tem que levar, galera. Não vai ter jeito. Ué, eu não consigo fabricar. Mas eu já coloquei meu gabinete, ué. Não entendi essa. Não dá pra fabricar, não, tropa. Caramba, bolas. Deixa eu ver. Ah, esse aqui, ó. Dá pra jogar fora. Esse aqui também. Esse aqui. Esse aqui. Coloca. Aqui, boa. Peguei. Chapa. Chapa tem que pegar tudo, né. Não vai ter jeito, não. Ó, esses baú de madeira, galera. Base boot que tem baú de madeira. Esquece. Não adianta você pegar porque não vai ter loot. Nunca. Baú de madeira e base boot não tem loot, galera. É só perca de três caras, não sei. Não adianta. Não precisa raidar, né. É só olhar o baú. Base boot tem só os baúzinhos de madeira. Aí, ó. Quando você faz pra achar uma base boot, galera. Geralmente, base boot, ela sempre tem uma árvore ou uma pedra. Ou, entendeu? A pedra que tem dentro dela. Ela é sempre construída num local onde não tem como construir. Esse é o jeito mais fácil de você achar uma base boot. Ou então você olha aí na parede, né. Se tiver com dano na parede, você já sabe que é uma base boot. É uma base boot, né. Deixa eu guardar essa pobre, né, que é seiscentos pra fazer dez bombas. Tem nove. Nossa, eu acabei já encontrando a basezinha pra raidar, né, galera. Agora tem bastante loot de raid. Já consegui na base boot também. Vou meter ele em raid. Ah, bamba! Meter ele em raid, né, troll. Não deixar nada sobrando. Ih, tem loot aqui não, meu Deus do céu. Agora eu vou terminar de raidar. Já tô aqui mesmo. Quase com o morro na bomba, olha aí. Lembra, Tino. Vamos acordar, bem. Acordar na praia, né. Beleza, quebrou-se. É, esse foi pra praia literalmente, né, tropa? Ficou só o corpo aqui. A alma foi embora. Isso assim, ó. Cadê o loot desses platina? É, a galera tá bem desanimada do jogo mesmo, tropa. O que que tá acontecendo com esses platina? Platina! O que que tá acontecendo? Ó, bicicletinha, boa. O que que tá acontecendo com vocês, platina? Tão tão desanimados assim. O que que deu, platina? Vamos farmar. Farmar, meus escravos. Farmar pro alfa, bem. Invadir a sua base e pegar todo o loot pra mim. Platina! Ficando prejuízo, tropa. Só prejuízo, ó. Toda base que raid é prejuízo. A pedra pode jogar fora? Eu não vou fazer o muro da base. Eu vou fazer um muro. Beleza? Foi-se. Vambora. Levar o loot pra base. Vou fazer mais sala de cartão agora. Deixa eu ver. Ó, já cheguei aqui no aeroporto de novo. E era bem acelera. Cartão roxo do outro lado ali, né, galera? Só que cartão roxo não vou fazer agora, galera. Não compensa. Opa, mais um cartão roxo. Ah, cartão azul. Ah, é que é sala verde? Ai, vamos embora logo. Olha o tanto aqui dentro. Na verdade, tá atinando na parede. Mas só que pra mim, parece que tá atinando por dentro. Beleza? E de hack, tropa. Como é que tá o joguinho aí de hack, né? Eu já tenho um dia que eu jogo o Lash e não acho nenhum hack, tropa. Apesar que eu tô no servidor Furi aqui, né? Aqui provavelmente vai ter um drop da medalha, alguma coisa assim. Normal, né, tropa? Tá cheio de hack. Mas comenta aí no vídeo, pessoal. Como é que tá o seu servidor? Tá cheio de hack? Cheio de... Aqueles data que eu nunca mais vi, né? Data faz tempo, é. Faz tempo mesmo que eu não vejo. Você vê, o jogo simplesmente tirou aqui lá, né, tropa? Demorou. Né? Fez a galera toda desanimada. Depois foi pensar em tirar. E não adiantou mais, né, tropa? É o que eu sempre falei pra vocês, galera. Não adianta. Se o jogo demorar muito pra tirar esses hacks, esses dados, essas coisas. A galera que sai do jogo pra voltar de novo, é muito difícil, tropa. Dificilmente. A galera anima quando vê um vídeo, né? Alguma coisa de PVP, assim. Aí a galera anima, né, tropa? Pegando gol, pegando a medalha, solo, essas coisas. Aí a galera vê o vídeo do alvo. Aí dá uma animada, né, tropa? Só que vai jogar a idade de cara com hack. Idade de cara com data. Aí o cara não adianta, galera. O cara vai desanimando. E o cara conhece outro jogo. Já era. O cara não volta mais pra um jogo que tá perdido. Igual o Free Fire mesmo na época. Nossa, eu amava Free Fire, tropa. Só que depois conheci o Leste, saí do Free Fire por causa de hack. Ó a bamba. E aí conheci o Leste, tropa. Depois conheci o Leste, acabou. Nunca mais voltei pro Free Fire. E o Free Fire já tem o quê? Uns 3, 4 anos que eu nunca mais nem entrei, galera. Minha conta tá lá paradinha do mesmo jeitinho até hoje. Tá atindo. Ó a bamba. Minha conta do Free Fire tá lá paradinha até hoje, tropa. Nunca mais me chinela. Outro prejuízo também, ó. Eita, prato do céu, viu? Bom, pelo menos isso aqui não vai ficar fazendo sala de cartão, não. Eu achei que ia ter loot aqui de cartão por causa da... Da Harbour aqui, tropa. Mas então é inscrito no vídeo. Vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Oi. Platinho. Deixa o like. Ó a maconha, gatinho. Uh.